Olá pessoal, estamos aqui de volta hoje, nesse dia muito especial para mim, 10 de novembro, né, que eu estou gravando esse vídeo. E é uma data de comemoração de mais experiência. Muito bom. Bom, dando sequência aqui a esse trabalho que nós estamos fazendo com a obra de Robson Pinheiro, O Partido, e parece que isso veio de uma forma bastante oportuna, quando do momento que nós estamos vivendo no Brasil. Diante disso tudo, do tomar contato com essas informações trazidas por Robson Pinheiro, a gente consegue entender de uma forma bastante clara todo esse movimento, todas essas ações nefastas, por um lado, que estão acontecendo aqui no nosso país. A gente percebe que essa invasão aqui da América do Sul, América Central e do mundo, pelas forças da não-luz, ela tem o seu momento, ela tem um sentido. E eu entendo que o Brasil, como pátria do Evangelho, coração do mundo, ele vai conseguir fazer a cirurgia deste câncer, desta metástase, que se instala, que se instalou na América do Sul, Central, América do Norte, todos os países praticamente, o Brasil vai ser o país que vai fazer essa cirurgia, que vai extirpar este câncer aqui do mundo. É necessário que assim seja, porque senão nós estamos fadados ao fracasso absoluto. O controle das nossas ações, das nossas expressões, o controle da mídia. Nós não podemos mais ter opinião, nós não podemos mais, além de ter opinião, emitir os nossos pareceres com relação às situações, principalmente políticas. Neste capítulo de hoje, nós vamos mostrar onde são feitas as reuniões, o que acontece ali nas dependências do presídio de Guantanamo, onde a dor e o sofrimento se instalaram ali, de forma absoluta. E ali é o ponto de encontro, um dos, né, porque existem vários no planeta, na quarta dimensão. Ali é um dos pontos de encontro das trevas, para, principalmente aqui no Brasil, fazer a manipulação do poder público, principalmente das eleições, para que eles tenham o controle nas mãos. Eles falam, nesse capítulo, sobre o convencimento e a manipulação de jornalistas, de artistas, de pessoas que são formadoras de opinião. Local, Bahia de Guantanamo, Ilha de Cuba. Inquietante movimentação ocorria naqueles dias tumultuados. Encontravam-se 21 grupos de magos negros e especialistas das sombras para discutir propostas que visavam ampliar seu domínio e insuflar a sede de poder entre os encarnados, fortalecendo no mundo a oposição aos princípios do reino de Cristo. Reunia-se ali uma amostra notável de seres de diferentes procedências culturais. Aproveitava-se o ar de sofrimento, de desrespeito à vida e aos direitos humanos, bem como os gritos e o choro rouco dos torturados, para dar a sustentação energética ao concílio tenebroso. Ali, a atmosfera de baixa frequência e máxima intensidade concorreria para os objetivos mais espúrios. Por todo lugar no ambiente extrafísico, havia sinais cabalísticos inscritos. O sangue de prisioneiros oferecia o ectoplasma necessário à formação da aura de horror e sedução que imperava no lugar, síntese de uma política em tudo oposta àquilo que o Cristo pregava. Um mago de diversos escarlates desfilava entre os prisioneiros. Vermelho profundo era a cor de seu traje. Vermelho era também o sangue que as torturas derramavam sobre o solo, em instalações longe da civilização ou de seus olhares. O mago era acompanhado por um secto de soldados, chamados Sombras. Era a milícia que escudava os inomináveis representantes das trevas. Ele se dirigia ao ambiente extrafísico que margeava um salão, onde pessoas eram torturadas sem terem sequer direito de se defender das acusações que recaíam sobre elas. O chão era molhado pelo líquido semicoagulado, rubro e espesso, que exalava um cheiro nausebundo. Urros de dor pareciam haver-se congelado no ar do ambiente astral, de tal modo que figuras horripilantes se esgueiravam por entre as poças mais ou menos viscosas. Um a um achegavam-se magos de diferentes procedências. Iniciados da antiga Babilônia, pivôs de inúmeros conflitos arquitetados nos bastidores da vida, uniam-se em torno de um propósito diabólico. Magos persas, caldeus e até um rebelde atlante aliaram-se aos demais, formando uma liga de 21 representantes de facções rivais, que disputavam o domínio nas regiões do abismo. Era, portanto, uma reunião de principados e potestades que, queriam, a todo custo, disseminar sua política e exercer controle até sobre os confins da Terra. Um espectro, o chefe de legião, olhava a todos com olhos fumegantes, exibindo seus dentes pontiagudos, como lascas, à medida que se regogizava ao sorver ectoplasma, que ali não precisava roubar. O ambiente da base de Guantanamo dispunha do alimento precioso com fartura e oferecia a quem quisesse dele se abastecer. O lugar era, na realidade, um antro dos chefes de legião, um posto de nutrição permanente, inspirado por eles, a fim de que se fartassem do componente ectoplásmico oriundo das torturas infindas e embebido no devido clima de maldade, pérfidia e vingança característico dos pensamentos reinentes. O mago deslizou junto com sua comitiva pelos corredores de dor e assentou-se numa cadeira de espaldar alto e linhas medievais, em cuja estrutura se viam sinais cabalísticos e signos de poder. Ninguém ali ousava se colocar contra a vontade do mago mais antigo entre todos, o mais cruel, detentor de força mental irresistível. Os próprios espectros curvavam-se à sua autoridade satânica na medida em que se lembravam dos próprios daimons fora confinados ao abismo pelos emissários de Miguel, o príncipe dos exércitos celestes. Aquele mago não contava, porém, com o fato de que um agente duplo se infiltrara ali, a serviço dos guardiões planetários. Era alguém que se convencera de que sua trajetória precisava se modificar. Emiscuía-se entre os acelerados e trazia informações que, no futuro, poderiam beneficiar os sentinelas do bem. Acentuou seu malefro ser. Abriu-se a reunião. Abriu seus registros. Senhores principados e poderes aqui representados, falou com voz cultural com o mago, que irradiava de si uma aura inquietante. Estamos aqui para inaugurar uma nova era em nossos domínios. Há mais de 30 anos, temos estudado o momento ideal de lançarmos determinada ofensiva sobre o mundo dos mortais. As guerras em âmbito mundial não bastaram para matar a esperança do homem, nem mesmo para deter o movimento de renovação de ideias, o qual, ante nosso propósito, representa a ameaça mais perigosa que já surgiu neste planeta. Junto disso, não podemos ignorar que o período de juízo deste mundo está em pleno andamento. É forçoso admitir a realidade infeliz. Não está a nosso alcance impedir o cumprimento da lei que, em breve, será aplicada determinando que sejamos banidos deste mundo odioso. Portanto, vamos ao que nos interessa mais de perto. Boicotar os planos de progresso é crucial. Instalando ideias geradas em nossa corte que levem os homens a afundarem um reino diferente de todos os anteriores. Ambicionamos uma política realmente infernal, que tenha por objetivo confundir ricos e poderosos, e também a massa, esta última, já acostumada a ser manipulada por quem pode mais do que ela. Outro mago foi indicado para descrever o projeto concebido nas profundezas do abismo. Trago comigo o resultado de uma pesquisa realizada ao longo de mais de 50 anos. Representa um grupo de especialistas que foi capaz de identificar elementos de nossa horda, que, uma vez já estando no mundo físico, podem servir como veículos privilegiados de nossos interesses entre os homens. A aura do mago irradiou uma tonalidade roxa e raios verdes, denotando o estado de espírito e o tipo vibracional que exalava de sua alma. Continuou a entidade malévola. Pessoalmente, me envolvi com certa classe de encarnados. Eles se julgam a própria personificação do bem e querem, a qualquer custo, um tipo de política humana que fale de valores como igualdade, da leitura que fazem do evangelho e da piedade divina, tendo como foco o que chamaremos de justiça social. Imaginam um reino humano como uma espécie de aventura romanceada e esperam que seus representantes inaugurem um período de pacificação, pautado por gentilezas políticas e um discurso inspirado por emoções e bandeiras como tolerância, resgate da dignidade e direitos humanos. Aguardam ansiosamente e clamam até pela ampliação de certas conquistas de natureza social e pela concessão de mais e mais benesses de caráter humanitário. Direitos é uma palavra-chave para as pessoas nesse meio que se comprasem em advogar as causas dos ditos pobres e oprimidos, bem como de qualquer grupo que identifiquem como vítima do egoísmo e da ganância reinantes no mundo. Nesse contexto de santidade generalizada, pode-se escutar algo similar a um risco do mais puro sarcasmo na pequena plateia, caríssimas autoridades satânicas. Acredito que devemos aproveitar os anseios da multidão e de certa classe intelectual para lhes apresentar o nosso plano. Sei de sua dedicação às tais pesquisas, eminente do que das regiões ínfimeras. Mas como concretizaremos nosso projeto de sedução social, de política antiética no mundo, se dependemos de gentes entre os mortais encarnados, como bem lembrou vossa alteza? Distribuindo arquivos que continham pormenores da pesquisa encomendada aos especialistas das sombras, o duque das hostes da maldade respondeu, na condição de quem conhecia detalhes ainda estranhos aos demais. Soubemos de uma iniciativa dos agentes do cordeiro em que pretendem relocar espíritos das regiões em que vivem, transferindo-os a outros lugares do globo. Nossos especialistas estão de olho em nossos representantes, tantos nos que morreram durante as duas grandes guerras recentes, quanto em outros que ainda estão no poder na velha Europa. Mas, dentro em breve, devem ser despachados para a nossa dimensão, além dos que já renasceram. Como todos eles exalam um tipo de energia que, aprendemos a rastrear, mesmo encarnados em outros continentes, não pode se esquivar de nós. E é isso que torna nosso projeto viável. Já identificamos, no plano dos homens, cinco de nossos aliados e mais de 70 seguidores seus. Dos cinco, um deles está exatamente com um ano de idade, outro tem três anos, e, assim como os demais, também na fase infantil. Todos estão abertos à nossa influência no novo corpo físico. Apresento-lhes, senhores, um dos nossos especialistas. Apontou para um de seus subordinados, que logo se elevou na atmosfera ambiente. Nem todos ali eram capazes de tal feito, o que explicava o gesto de afirmação e revelava o domínio de certos conhecimentos. O mago mais antigo, que era o mais respeitado e temido entre todos ali, olhou-o com olhos fumegantes, cintilando de ódio, mas, assim mesmo, conteve-se. Ninguém saberia dizer porquê. Eminentes príncipes das sombras desse século. Iniciou o especialista na Assembleia dos Magos Negros. Fui incumbido de identificar nossos aliados em novas roupagens e novos corpos físicos. Para nossa satisfação e a confirmação do êxito de nossas ideias, eles não tiveram tempo de modificar disposições íntimas, embora alguns dos pais atuais, talvez, representem obstáculos aos nossos planos. Também verificamos, depois de um bom tempo observando os aliados do mundo, que eles não detêm mérito nem apresentam condições espirituais que facultem a companhia ou a mera presença de emissários do Cordeiro a seu lado, pois trazem a mente ainda aferrada aos atos praticados na última existência. Benito Mussolini, Joseph Stalin e Vladimir Lenin estão novamente corporificados na América do Sul e já os identificamos vibratoriamente. Ao que tudo indica, foram relocados devido à hora crítica pela qual passa a Europa, que está em plena reurbanização. Nossas pesquisas sugerem que talvez estejam diante de sua última corporificação na Terra. É oportuno citar ainda Rosa Luxemburgo, cuja infância é vivida em terras brasileiras, a qual é acompanhada de perto por um especialista. Ela e muitos outros, noite após noite, são submetidos por nossos agentes à magnetização e também à hipnose. Algo que não é difícil de realizar, Altezas da Escuridão, tornou o mago que ceder a palavra ao técnico. Uma vez que eles não são meramente influenciados por nós, mas sim integrantes da nossa falange, nosso partido. Em que pese a nova encarnação e a revocação em outros continentes, permanecerão como nossos fiéis representantes, pois trazem na memória vividamente o papel que desempenharam nos acontecimentos mundiais. Exatamente, eminentes príncipes, retomou o especialista. Eles fazem parte de nossa aliança, e por isso mesmo, nosso trabalho consiste menos em doutriná-los e mais em trazer à tona o conteúdo de suas memórias espirituais. Afinal, são nossos parceiros, entre tantos outros, desde os idos da Segunda República na França. Principalmente Rosa Luxemburgo e Lênin, já deram mostras de fidelidade incondicional quando estagiavam entre nós, nos períodos entre vidas. Além disso, os seguidores amealhados por nossos próprios aliados também foram varridos do ambiente da Europa, mas tiveram como destino principal a América do Sul, razão pela qual estou convencido de que esta Assembleia acerta ao voltar seus interesses para a região. Tudo reitera que teremos forte apoio entre os encarnados. vejam vocês que esses personagens que já estiveram aqui no passado e que fizeram um trabalho negativo, um trabalho macabro, pesado, muito intenso, essas pessoas continuam vinculadas a eles. Hitler, Mussolini, Lênin, Stalin e outros tantos aqui no Brasil também, e todos esses que estão aqui, vamos falar do Brasil, presos aí na condição de grandes criminosos, eles estão vinculados a eles. Mas, infelizmente ainda, estão vinculados a eles esses políticos corruptos, bandidos que roubam, que lesam nações, que conduzem a população ao sofrimento, à ausência de socorro, à ausência de atendimento para as suas necessidades, deixando morrer por inanição, por fome. Esses também são bandidos controlados por eles. Não vou citar nomes, mas nós temos aqui hoje muito claro quem são essas pessoas, quem são esses seres que estão reencarnados aqui. Nós temos isso muito claramente, só de olhar para a cara das pessoas, a gente já sabe o que elas são, quais são os seus papéis como marionetes, porque eles são marionetes nas mãos desses seres que estão na quarta dimensão. Tem um deles aqui no Brasil hoje, que ele é um deles propriamente reencarnado, a gente não sabe se é um Lênin da vida, um Mussolini, sei lá quem, ele está reencarnado e em conexão direta com esse mundo da quarta dimensão, lá do presídio de Guantanamo e de outros também, aqui fazendo o papel que ele está fazendo, a forma que ele está agindo. E junto dele estão outros também com os mesmos ideais, mas quem lidera hoje é ele. isso não está no livro, são considerações minhas, mas a gente tem a oportunidade de só forçar um pouquinho a nossa visão espiritual que a gente vai perceber quem são essas pessoas. Vamos em frente? Desta vez, sob o olhar de aprovação do mago principal, outro ser das trevas assumiu a tribuna, que fora preparada especialmente para os expoentes da política imunda falarem e apresentarem planos de triunfo e subjugação. Lordes e príncipes da maldade, potestades e poderes aqui presentes, vossa magnificência fez especial deferência ao reitor dos magos, inclinando ligeiramente a cabeça ao lugar de destaque onde ele se assentava. Eminentes divindades das sombras, apresento-lhes nosso projeto de dominação. Depois de sabujar os soberbos da escuridão mais sombria, iniciou efetivamente. Nosso objetivo é impedir o avanço das ideias espiritualizantes. É retardar ao máximo o progresso do mundo. É assegurar o controle sobre os países e os blocos de poder atualmente delineados nesta maldita terra. Sabemos todos que é imperativo reinar de forma perene e que não há como alcançar o domínio das consciências sem lançar mão da força e da violência, de uma maneira ou de outra. Para os membros de nosso partido, essa realidade é claríssima, bem como para nossos bastiões no plano físico, aliados de longa data. Contudo, a ideia original de nossos arquitetos do pensamento político é se valer dos anseios da multidão a fim de angariar maior número de adeptos para a nossa causa, dissimulando ao máximo nossos métodos, ao menos perante aqueles que alimentam qualquer tipo de pudor ou ilusão idealista. Ao elegermos e programarmos objetivos nobres, segundo julgarão, aglutinaremos em torno de nossos propósitos artistas, pensadores e até religiosos e espiritualistas bem-intencionados que defendem um reino de amor e paz na Terra. Uma utopia que nos pode ser muito útil. Nossa mensagem falará a emoção, arrastará os corações e, no caminho, desvirtuaremos a tal ponto a ética fugaz que professam e os frágeis parâmetros a os guiar que logo atingiremos um momento no qual defenderão quaisquer de nossas práticas até as mais espúrias, bastando para isso que sejam em nome da utopia e do lema que espozaram. Não terão coragem de abandoná-las ou renegá-las jamais, pois não suportariam o golpe sobre o próprio ego. Afinal, são fracos e covardes como todo idealista. Caso ameacem despertar, serão reféns de si mesmos, pois estarão confortavelmente acomodados nos braços da sereia que os envolveu com o nosso canto irresistível. A estratégia é infalível. A pauta política que difundiremos trará em seu bojo valores de certa leitura da boa nova. Do que é bondade, compaixão e amor ao próximo de acordo com a interpretação feita por cristãos de variadas procedências e denominações, notadamente pelos desiludidos, tanto quanto por adeptos de espiritualidades pessoais dos mais diversos matizes que se veem como gente de bem. Assim ganharemos quase todos numa única jogada, uma vez que não perceberão jamais a origem real dos pensamentos insuflados e desenvolvidos por nossos aliados encarnados. Abusaremos das promessas de realização social, de direitos de cidadania, de erradicação da pobreza. Nesta hora, recuou no ambiente um riso gutural de origem indistinta. Tudo culmina nossa tática. De um lado, seduzir os bons por meio de discurso, de outro, alimentar a massa com migalhas, mantendo-a submissa a nossos intentos, enquanto os amos todos como aliados sem que os suspeitem. Como sabemos, vossas altezas, digníssimas divindades maléficas do lado escuro, é necessário semear uma ideia e desenvolvê-la ao máximo, a fim de engedrar nos países alvo um tipo de doutrina política que corresponda à nossa vontade e dê cumprimento ao nosso projeto perene de poder. Como podem notar, para ter êxito, essa filosofia de poder deve contar com entusiastas e apoiadores de diversas categorias e classes sociais entre os encarnados. Ela não sobreviverá se depender exclusivamente de nossos aliados tradicionais. Espalharemos nossa ideologia, não é tão nova, mas agora revestida em nova roupagem entre professores e educadores. Classe fundamental, bem como entre jornalistas, intelectuais e formadores de opinião que farão cada aspecto dela ser venerado pela multidão, tanto pela parcela mais descarecida quanto pela massa arrojada na pobreza. Aliás, acentuou que o combate à pobreza por meios inóculos ou cosméticos como a distribuição de riqueza será uma das maiores bandeiras fincadas em qualquer país onde nossa filosofia deverá alistar seguidores. Por último, é evidente que não podemos permitir que grupos adversários, por qualquer meio, do presente ou do futuro, ousem ameaçar o poder que conquistaremos de modo gradual, mas robusto. Instigaremos nossos intérpretes a serem impiedosos ao amaldiçoarem, denegrirem, deslegitimarem, difamarem, rebaixarem e atacarem seus inimigos por todos os meios possíveis e serão persuadidos a empregar a violência mais pérfida, dissimulada e inescrupulosa, porque, afinal, as atitudes estarão supostamente imbuídas da luta do bem que eles personificam contra o mal, dos pobres contra os ricos, dos humildes contra as elites, das vítimas contra os algozes de todas as épocas. O estrategista conquistou a atenção de todos ao apresentar o resultado de suas investigações e elucubações, embora aquelas propostas já fossem conhecidas pelo espírito mais perigoso entre todos os presentes. Um dos magos, membros de uma facção milenar de procedência cultural do Oriente Médio, participava da Assembleia de Inteligências da Escuridão. Artífice da política inumana, ele sorvia a grandes austos, o ectoplasma exalado pelos detentos de Guantanamo, em sua maioria, homens igualmente adeptos do crime, da crueldade e da tortura. Por isso mesmo, dotavam suas vibrações de um sabor todo especial, muito estimado pelos senhores de tudo que era lúgubre e funesto. Os demais seguiam aquele gesto diabólico, alimentando-se das emanações impregnadas de sofrimento, angústia e dor indescritível. As ideias aligeradas e levedadas eram irrigadas pelo sangue que escorria pelos corredores e pelas alas de um verdadeiro inferno nos dois lados da vida. Não era para menos. Em dimensão ligeiramente aquém daquela em que vibravam aqueles seres hediondos, também ali, em uma conformação muitíssimo mais brutal, havia uma das diversidades de poder dos antigos daimons, as quais eram dedicadas a manter espíritos de diversas procedências sob seu domínio perpétuo, enquanto lhes impingiam toda sorte de sofrimento moral, extrafísico, emocional e de natureza não concebida pelos humanos encarnados na Terra. Em virtude dessa confluência de forças malignas, as ideias ecoadas ali alcançavam um vigor excomunal. Já era tarde da noite na ilha de Cuba, quando entraram no ambiente oito sombras, integrantes da milícia dos magros negros. Traziam consigo seus agentes e intérpretes no mundo, àquela altura reencarnados, mas horas desdobrados mediante o emprego do magnetismo sobre seus corpos sutis. Todos os olhares se voltaram aos visitantes ilustres, antigos políticos, administradores, defensores e as séculas dos senhores da escuridão. Ao todo, formavam um contingente de mais de 140 espíritos, desdobrados durante o sono físico. A maioria se apresentava como criança, pois no corpo ainda estavam na infância. Os mais vigorosos e obstinados, porém, os arquitetos e líderes de ideias revolucionárias, ao serem projetados na dimensão imortal, reassumiram o aspecto adulto, isto é, a estampa da existência anterior. Então, pessoal, chegamos ao final deste capítulo, assim nascem os ditadores, convidando a todos para que possamos refletir de uma forma mais profunda com relação a tudo aquilo que a gente aprendeu nas nossas vidas, principalmente dentro das religiões, que, na verdade, a gente percebe que as religiões caminham na contramão daquilo que é a realidade espiritual. Elas não nos passam as verdades que existem, principalmente aquelas religiões mais ortodoxas. Aqui, através da faculdade mediúnica de Robson Pinheiro, como de Divaldo Franco, Chico Xavier e muitos outros, nós temos acesso às informações da espiritualidade, coisa que as outras religiões não é crítica, mas é uma realidade, elas não nos dão essa condição, elas não nos apresentam isto que são as verdades da espiritualidade. E, por isso, a humanidade caminha às cegas. Não consegue visualizar as questões deístas ou as questões das diversas dimensões do mundo espiritual, enfim, de quem coordena este mundo nosso aqui, que é, na verdade, o plano espiritual. que são os espíritos que nos dirigem muito mais do que a gente imagina e a gente não tem noção disso. A gente acha que nós somos autossuficientes em tudo e a gente não é. A gente está sob o comando deles. Agora, quando falamos dessa classe de espíritos que são demoníacos, trabalhadores da não-luz, que eles lutam pela escuridão, eles estão com acesso total e absoluto aqui no mundo físico trabalhando nestas questões políticas. Vocês conhecem aquele jargão política não se discute? Já ouviu, né? Exatamente para isso. Para que nós não entendamos como são trabalhados, como são as maracutaias dentro da política. Quem está por trás disso? Para que a gente não entenda. E a gente não entendendo de política fica muito fácil para eles nos dominarem, nos ter o controle e a gente não se dá conta disso. Bem, é isso, pessoal. Nós fechamos esse capítulo. No próximo nós vamos falar sobre o partido. Esteja com a gente. Curta o nosso canal, se inscreva, nos ajude a trabalhar porque a humanidade precisa de orientação e nós estamos aqui para ajudar a todos nesse despertar de consciência. Grande abraço, muita paz. Luz e toque o o o o Legenda por Sônia Ruberti